Estamos aqui em Pisa, na Torre de Pisa, no último andar, são 5,56 graus de inclinação e 296 degraus. Subimos até aqui esses degraus, estamos vendo aqui a paisagem da cidade de Pisa, aí a catedral, a igreja, aqui a gente sofre assim a influência da inclinação, a gente também fica pendendo para o lado, para o lado que ela inclina, certo? E aqui são os sinos, aqui atrás. A mulher disse que depois de 5 anos começar a ceder o solo. É aqui, o Tiago também veio aqui, e ali embaixo ficou o Levi e a Patrícia. Ficaram lá, tá bom? Porque crianças só podem subir a partir de 8 anos. Bom, saúde por Jesus da vida e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sempre ser Deus louvado, pelos séculos dos séculos sem fim. Amém.